vamos lá na masmorra só apanhar mesmo tem como deixar automático onde é que deixa automático é aqui ó é aqui deixou automático então ele vai bater na minha mão tá aqui ó ele vai batendo e vai jogando por mim enquanto isso eu posso falar com o chat mexendo no celular a escrever alguma coisa ou só ficar assistindo porque não precisa de mim ele vai sozinho mas só por agora que isso é útil e mais pra frente você vai querer focar em um bicho específico coisa que ele não foca então ganhamos mais uma espada um vrido que serve como espada couro pra roupa e madeira 20 de ouro 11 abatidos e 7 recorde de mais uma ok agora a gente tem esse aqui que vai reconstruir esta parte sardações estou eu estava passando pela área e batendo um papo com tabernil parece que minhas habilidade pode ser útil a você é o seguinte e eu vou montar a minha loja aqui e por um preço adequado contribua o que precisar contribua o que precisar construa na taberno ok a gente constrói aqui ó já que você é gente boa eu até vou colocar alguma caixa de correio pra você é nóis a caixa de correio é para receber atualização só vai viu e meios isso aqui é muito ruim porque eu vou ter que olhar aqui depois vou ter que olhar aqui porque minha câmera está na frente boas bem-vindas à equipe do sol da dente 1 do 12 de 2021 obrigado por jogar soda dente procure sempre a foi a primeira vez que eu abri o jogo esse ano foi dia primeiro obrigado por jogar soda dente procure sempre presentes e mensagens interessantes na sua caixa de entrada a não peguei o ouro né obrigado pelo ouro é e eu não peguei o ouro de novo eu acho a compensa a data acho que eu peguei a compensa beleza a gente já fez aqui um negócio do tabernil e aqui fica a caixa de correio agora então a minha câmera está tampando missão e minha câmera também está tampando caixa de correio e também está tampando o nível da tende mas o nível da tende é meio que a gente faz depois ok agora que vocês estão vendo a gente tem mais gente a gente tem um viciado refrigerante que é de graça um viciado refrigerante que de graça e um carpinteiro que custa 10 porém ele acho que ele minera eu acho que ele que minera então vamos colocar lá aqui colocá lo e aqui mas é bom eu colocar ele em segundo show é misturado aqui ó o caim segundo porque no caso se eu tiver dois fronte naquela parte de aranha os dois vão matar a aranha que a gente vai pro próximo então preciso que um mate aranha o outro minério para o outro matar aí porque se eu deixar o minerador por final quando matar as duas aranhas já vai contar então é bom não fazer isto eu vou tirar do automático que eu mesmo quero ir clicando ok ok isso aqui eu acho que só os três mata mata ok aí agora que a gente faz bate na aranha agora mineradores isso aqui acho que não é uma estaca mas tudo bem que é uma estaca é não é ele que minera quem que é que minera mano ah não é o amarelo lá ah e outra coisa os personagens eles têm estilos randômicos ou customizados ou seja você pode deixar o seu personagem como uma mulher como homem ou totalmente diferente caramba tem que lutar com isso o que é cabeça de um dragão só e é bem forte mas eu não sei se eu derrota pode eu crítico o derrotei esse é o primeiro bó se conseguimos o primeiro bó se então agora a gente pode escolher o tesouro vou escolher esse aqui é um escudo melhor bom e no caso não é tão bom mas como tá no início é bom sim e e agora a gente já tá lançando bastante você é chega em uma bifurcação na estrada caminhos alternativos podem conter armadilhas ou tesouros é não estiver confiante é continue no mesmo caminho ok seguinte eu posso escolher da esquerda direita ou do meio só que o do meio precisa uma chave e o do meio pode ser a mesma coisa que da esquerda direita só que eu vou gastar uma chave ou pode ser melhor ou simplesmente ignora o portal e continua o que pode dar o portal pode me levar muito à frente pode tipo me levar na última fase literal ou eu posso receber o presente de uma fada só que depende da fada pode ser uma fada que me dê cura uma fada que me dê dano ok aumenta o meu dano ou que ela me dê dano em si ela tira minha vida ou seja eu posso ter mais dano mais vida ou perder vida então por agora não é legal por agora não é legal eu vou continuar na mesma linha eu vou tirar esses daqui que esse pereba aqui é bem para aqui e não os outros que era fracosman esse aqui ele é um mini boss e não é um boss é um mini boss eu posso usar esse aqui medo que eu acho que dá mais dano e deu seis né quase ok consegui um mini boss vou continuar tá emboscada com uma emboscada os inimigos têm vantagem tática mas você agora é ganhará mais ouro na batalha ou seja os inimigos atacam primeiro eu vou escolher atacar esse bicho aqui e vai que eu consigo também matar ele não não consigo tá a gente o pôr de nível viciada refrigerante tá nível 2 ganhamos setenta e nove de ouro vinte e quatro eliminações e fomos nível 16 agora ganhamos mais uma espada mas vivido que também uma espada um escudo pedra e tem isso para ficar afetar é bom demais ok temos uma carta é é senhor sombrio um mal em tem um mal entendido desculpe você que vergonha parece que você ou um dos seus amigos passaram na minha masmorra recentemente não tem nada demais mas é que uma propriedade particular você parece ser gente boa é mas vou pedir para não entrar mais lá nada pessoal ok é o senhor sombrio pedindo pra gente não entrar mais na masmorra dele porque ele fala que é uma propriedade particular é como se fosse o castelo dele e a gente está invadindo para matar monstros simplesmente isso só que a gente vai parar não então vamos continuar essa sua masmorra parece ser cheia de materiais matérias primas ouro minério parte de monstros temos que achar algo que trabalhe com esses recursos então neste aço faça uma visita ao carpinteiro e veja-os se é o suficiente para tornar um ferreiro por aqui trazer um ferreiro por aqui coloque um ferreiro na sua cidade então vamos aqui vamos carpinteiro o que que é esse aqui carpinteiro ferreiro então vamos fazer um ferreiro aqui ah tá querendo fabricar alguma coisa né vou ajudar você com isso essa forja é simples mas dá para o gasto mas se você investir algum dinheiro posso fabricar umas roupas exóticas bom então quer que eu lhe mostre itens básicos né então fabricar veja bem não é mais tão difícil escolha a receita à esquerda mas vê se você tem o que precisa à direita aí você me dá umas moedas e eu lhe faço um item da melhor qualidade certo qual o primeiro pedido uma espada simplesmente não tem nada então falhou vamos vir aqui e falar com ele você está indo bem na masmorra caramba vamos manter assim ok alcance o nível 20 de masmorra a gente foi até o nível 16 então vamos contratar aqui essas pessoas e sobrou 20 vamos ver gente que vai melhoria consegue vou colocar aqui mais uma cadeira para chamar mais pessoas isso aqui recompensa não é mais 30 então acho que a gente pode chamar mais pode então na próxima a gente vai ter bastante gente então vamos lá vamos no automático mesmo vamos ver o que ele faz enquanto isso olha aqui na esquerda ver quem está fazendo live quantas pessoas estão assistindo nem adianta ver quantas pessoas estão assistindo porque não mostra não mostra certo no caso eu tenho que fazer algumas configurações no chat para tipo de vez em quando aparecer as redes sociais ou falando quantas horas a gente está em live e tal tem uma mecânica no chat vai ser mais dinâmico né tem uma mecânica no chat não vou tirar porque ele escolhe o baú sozinho então eu quero escolher o baú vamos escolher o da direita a cadeira beleza vamos voltar automático e eu quero colocar coisa no chat mano para aparecer de vez em quando só que para colocar coisa no chat se eu não me engano é com o element e o meu não é element é o OBS não também é OBS mas é o Streamlabs eu não sei mano provavelmente provavelmente no futuro eu troque é o Streamlabs que ele é bem melhor não querendo farfar mas ele é bem legal e e outra coisa tem pontos no canal para quem está assistindo deixa eu ver se eu consigo deu pausa no jogo né exclamação é exclamação mano acho que é exclamação points vamos ver se vai não, não vai mas tinha um comando que mostrava eu não lembro qual que era o nome das moedas se era estrelas ou alguma coisa que no caso dava para vocês trocar por coisas não tipo essas coisas que os outros Youtubers colocam porque eu não tenho dinheiro para isso mas tinha uns negócios legal ok 119 de ouro 31 mortos e 18 andares quase conseguimos um escudo da hora conseguimos coisas boas ok vamos falar quando está brasileiro você está indo bem bom eu não quero piscar no calo de ninguém pisar no calo de ninguém mas desse jeito acho bom chamar o bruxo para ajudar ele pode fazer você saltar para uma masmorra que você já tenha ido na verdade acho que você não vai muito longe sem um bruxo faço uma visita no meu novo amigo da carpintaria ok então eu preciso vir aqui na carpintaria e pedir para ele construir alguma coisa de bruxo cabana do bruxo é 200 é caro né bicho mas vamos fazer o seguinte eu acho que dá para comprar mais um refresqueirante que é esse aqui 150 ainda não vamos comprar mais uma cadeira e mais um anelso tá isso aqui não dá isso aqui é para personalizar tá tipo ó personalizar o balcão e tal o banco só que é tudo desbloqueado diferenciadamente tá isso aqui são outras coisas que a gente não pode mudar agora ó como é que tá mudando ali atrás a gente precisa de deneiro ao piso só que a gente precisa de deneiro aqui é o que personagens aqui é o oficial de refrigerante e o carpinteiro e a gente simplesmente pode personalizar eles mas eu vou personalizar eles depois isso aqui são os itens que eu pego ó tem muito item é item de dano item de defesa armaduras anéis do seu poder matéria prima e coisas mágicas isso aqui é o que? isso aqui é o bestiário eu adoro bestiário ué eu adoro bestiário e aqui no bestiário a gente consegue ver as magoas ó caverna que é onde a gente tava prisão que a gente ainda não foi cozinha arsenal e sala do trono conquistas tá isso aqui eu acho que é conquista e na Steam também records ok e os créditos e aí E assim ficou pronto.